No Vale do Mocori, a PM trabalhou rápido, identificou um e prendeu outro. Os dois ocupantes de uma moto que atacaram a tiros uma mulher no bairro Manuel Pimenta, em Teoflotone. Segundo a polícia, os dois estão envolvidos numa trama para dominar o tráfico de drogas no local, já que a filha da mulher assassinada está presa justamente por envolvimento nesse crime. Na última quarta, a dupla aproximou da casa da vítima, a chamou pelo nome e, em seguida, descarregou a arma de fogo. Nós sabemos que ela estava envolvida com a venda de drogas no local por uma facção rival dos indivíduos que ceifaram a vida dela. Então, tudo indica que esteja relacionado a essa disputa entre facções dentro da cidade de Teoflotone. Tudo indica que esse suspeito pertencia a uma determinada facção e teria passado para outra facção. Nesse período anterior, ele teria, sim, uma relação com a vítima. Então, talvez isso tenha favorecido até essa aproximação dele com a vítima. O que nós temos é que uma das filhas estava até pouco tempo no sistema prisional, presa justamente pela venda de drogas no local, tem envolvimento, ela afirmou que não participa mais, mas teve um envolvimento com o comércio de drogas local. Mas e quem dirigia a moto? Ainda não foi possível identificar. Como eu disse, o suspeito foi entregue na Polícia Civil, que ficará a cargo da continuidade dessas investigações. Então, nós não conseguimos identificar de plano, assim como nós conseguimos identificar esse que foi preso nos dias das diligências. Então, vamos lá.